Música Eu não me dou a compra, eu não me dou Dessa que eu me agradeço Onde eu me dou Onde eu me dou Eu te dou a mania Vai eu te aquece que você quer me ajudar Eu não me darei nada A minha filé de casa Eu não me dou a vida Amém.